E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis e você está assistindo o canal 3Dus. No vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês uma proposta que os outros Edus também vão apresentar para vocês, que é uma proposta de... como é que eu vou te dizer? Uma lista que a gente fez antigamente no Papo de Edu, lá no nosso podcast, que agora a gente não consegue mais reunir os Edus, né? Mas a gente vai trazer essa lista para vocês, que já é quase que um clássico aqui do canal, que é os Jogos do Natal Presente, Passado e Futuro. Não necessariamente nessa ordem, certo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoas! O meu jogo do Natal passado é aquele jogo que se jogou muito no passado, né? Talvez no ano passado, na época natalina, não necessariamente no dia de Natal. Afinal, no dia de Natal a gente está mais preocupado em comer do que jogar especificamente. E nem sempre as pessoas que convivem com a gente nas festividades são do meio dos jogos e tal, né? Mas, na época de Natal, no final do ano passado, eu estava voltando daquele evento da Spiel, o Spiel Digital, né? Aquele evento que acontecia na Alemanha e tal, etc, etc, etc. E foi totalmente digital. E eu participei desse evento como game designer também. Então, o jogo que eu apresentei lá foi o Quatro Estações. Quando eu voltei da Spiel do ano passado, eu tive um monte de feedbacks, tive um monte de ideias diferentes e a gente reformulou completamente o jogo. Isso aqui é uma caixa protótipa, né? E o jogo hoje é completamente diferente, completamente outra coisa, mas a essência dele continua lá dentro, né? Que é transformar uma coisinha na outra, manufaturar algumas coisas, enfim, produzir bastante coisa, criar bichinho, plantar, etc. Esse jogo vai estar sendo lançado no ano que vem, né? No dia 2 de março, logo depois do carnaval, a gente dá o start na campanha do financiamento coletivo. É um jogo de fazendinha que eu já estou trabalhando há muito tempo, né? Onde tu vai trabalhar ali não só como um fazendeiro, mas também como um feirante. E aí, para fazer a tua maquininha de pontos funcionar, tu vai estar pedindo ajuda para os membros mais experientes ali já da feira, certo? Vai ter uma alocação de trabalhadores ali para te ajudar a mobilizar a engrenagem, né? A fazendinha ali, a tua máquina de pontos, a máquina de dinheiro, que é quatro estações, certo? Então esse é o meu jogo do Natal passado. Meu jogo do Natal presente, eu acho que não pode ser algo muito diferente de o Whistle Stop. Eu já botei uns organizadores aqui, então ele está meio pesadinho. Whistle Stop é um jogo da Paper, né? E a gente vai colocando tiles. Faz tempo que eu queria um jogo de alocação de tiles, né? De pecinhas de papelão. Esse aqui eu peguei na Black Friday, né? Estava uma promoção imperdível. E aí, poxa, tem um dinheirinho assim sobrando? Vamos pegar esse aqui, porque esse aqui é o jogo que eu já estava de olho faz um tempo. Eu gostei muito do que foi apresentado em vídeo para ele. Eu vi um vídeo do Turno B Games, que eles fizeram tanto um review de regras quanto um gameplay para duas pessoas. E foi amor à primeira vista, né? Eu coloquei ele na mesa, joguei só de duas pessoas até então, a Mai e eu. E, cara, ela adorou. É o jogo que a gente tem jogado nessa época natalina, né? Um joguinho muito bom. Uma partida completamente diferente da outra. E, por enquanto, está 2x1 para ela. Mas eu acredito que a gente ainda vai jogar muito nessa época de Natal, essa época natalina. E, por fim, nós terminamos a nossa lista com o jogo do Natal Futuro, que, obviamente, eu não tenho ele aqui, né? Porque eu terei um futuro. E o jogo do Natal Futuro, eu acredito que vou jogar muito Brasil Mundo Imperial. Mundo Imperial, não sei exatamente como é que é o subtítulo. Mas o Brasil, finalmente, vai estar chegando para nós. A MeepleBR já está com ele na mão, né? E vai começar os envios, se é que já não começou os envios nesta semana. Certo? Ele teve muitos problemas, questão de container e a entrega era para tecido lá atrás. Mas, enfim, o Brasil vai estar chegando às mesas dos jogadores agora no Brasil, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas. E eu acredito que ele vai ser um jogo muito jogado, porque, para quem já acompanha algumas mídias que a gente traz conteúdo, sabe que o jogo que faltava na minha coleção, pelo menos lá que eu falei para o The Game Father, para a galera do The Game Father, um abraço para o Mr. Emerson, era um 4x. E eu citei o Brasil. O Brasil é um jogo que eu estou esperando faz um bom tempo mesmo, né? Infelizmente, essa lista não coube nem um espacinho para colocar a Rútica. Afinal, ele não vê muita mesa na época natalina, né? Então, infelizmente, ele não entrou nessa lista. Mas fica a remensão honrosa do jogo que eu gostaria de jogar nessa época também. E você, qual que é o seu jogo do Natal passado, presente e futuro que você acha que vai ter na sua mesa, pelo menos no futuro, né? Que você joga nessa época aí das festividades? Comenta aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um forte abraço para você que ficou até aqui. Um ótimo e feliz Natal, feliz ano novo para todos vocês. A gente vai continuar se encontrando ainda até o final do ano, calma lá. Mas, eu já vou desejar desde já. Desejar desde já, parece que é mesmo, mas vai estar certo, né? Que você tenha ótimos momentos em família, jogando ou não. E que você nunca se esqueça que o mais importante é estar com as pessoas que você amam. Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.